O Pó de Nave surgiu de um sonho que eu tinha, junto com a minha equipe, surgiu esse nome Pó de Nave por relacionar algo tecnológico. A gente está aqui, localizado na Avenida Brasil, em um prédio improvisado, mas nós pretendemos ter nossa própria estrutura com equipamentos totalmente tecnológicos, com um cenário totalmente tecnológico para poder fazer valer esse nome. E esse podcast vem de um sonho antigo, há muitos anos, eu queria entrar na internet, ter algo relacionado de entretenimento na internet, e esses podcasts nos outros dias começaram a bombar, de um, de outro, eu pensei, por que não? E hoje nós estamos aqui, dia 3 de dezembro, para toda a cidade de Nova Mutum e para todo o Brasil, entendeu? Iniciando o nosso Pó de Nave, um podcast com um papo descontraído e diferenciado. Pó de Nave justamente para remeter a tecnologia, Pó de Nave, Pó de podcast, uma nave, ela remete a tecnologia. Embora a gente não conseguiu, até o presente momento, ilustrar aquilo que a gente quer aqui nesse espaço físico, nós estamos construindo, entendeu, um prédio de dois andares, que vai estar sendo investido em torno de pouco mais de 2 milhões de reais, para ter um cenário totalmente futurístico, porque eu adoro tecnologia e estou crescendo nesse ramo da tecnologia. Por isso que nós temos o Pó de podcast e o Nave que remete a tecnologia. Nós temos aqui no total quase 10 pessoas aqui trabalhando na equipe, né? A gente tem um Pó de Nave, a gente vai ter um outro podcast que vai se chamar, que vai ter só mulheres, né? Que tem o nome de Pó de Pegar e um podcast também relacionado ao gospel, né? São 3 podcasts que vai estar circulando semanalmente aí. Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo, seja de Nova Mutum ou região, entendeu, a participar conosco, a interagir conosco, a fazer perguntas aos nossos entrevistados, porque diferente dos demais podcasts, nós aqui vai estar presenteando em dinheiro aquelas pessoas que interagem conosco, entendeu, seja mandando perguntas, compartilhando, marcando os amigos, entendeu? Vai ser um podcast diferenciado, onde a gente vai tratar de polêmica, entendeu, e de assuntos interessantes. O podcast, ele pode ser assistido pelo YouTube, a gente está com o nosso canal no YouTube, que se chama podcast barra Pó de Nave, né? Você pode estar acessando ali e acompanhando as nossas lives ao vivo a partir das 19 horas e 30 minutos, às sexta-feira. E aí E aí E aí E aí